Música Amado irmão, amada irmã, saúde, paz Aqui congregados, por graça de Deus Deixemos-nos tocar pelo mistério fascinante do amor de Deus, Pai Que por Cristo, Filho amado, entra na nossa história Referência e alavanca do novo tempo que buscamos com urgência Por necessidade de sermos salvos A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor Apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa Deus está conosco Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado E aceitou sua esposa Amado e amada de Deus, José é também desafiado a compreender No limite de sua condição de criatura As dimensões inimagináveis do amor misericordioso de Deus nosso Pai O anjo do Senhor apareceu-lhe E em sonho lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Somos desafiados a compreender para além das evidências e do quanto dominamos Ilustra bem o que encontramos no comentário sobre as antífonas do Ó E Padre Matias Oje Ao dizer Que aparecestes a Moisés na sarça adente e lhe destes vossa lei sobre o Sinai Vim de salvar-nos com braço poderoso Não é habitual referir-se a Cristo com o nome de Adonai Nome que o povo hebraico dava a Deus Para evitar respeitosamente pronunciar o nome de Javé Que ele mesmo havia revelado a Moisés O fato de dá-lo aqui ao Redentor é um modo de sublinhar a sua divindade O nome de Adonai se dava àquele que se reconhecia como o Senhor absoluto de alguém Assim como àquele que se reconhecia o poder de criar Israel o dava a Deus Reconhecendo que era ele aquele que o havia criado como povo Assim como no Salmo 99 Reconheçais que só o Senhor é Deus Ele nos fez e somos seus O seu povo e seu rebanho O contexto da Antífona nos convida a desejar a vinda de um novo Moisés Senhor e guia do novo Israel O Moisés que com a sua vinda devia dar cumprimento às promessas feitas por Deus Ao primeiro Moisés Diga aos israelitas Eu sou o Senhor Vos libertarei da escravidão dos egípcios E vos resgatarei com braço estendido Nós pedimos que o Senhor venha nos libertar da escravidão do pecado E que eu faça com a plena manifestação do seu poder Para que o novo povo Nascido pela obra redentora de Cristo Possa dar ao novo e verdadeiro Moisés O nome de Adonai Abramos o coração para que a graça de Deus Alargue e ilumine A capacidade de nossa compreensão do amor de Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria O Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém 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 É